Então eu achei bem maneiro, achei bem maneiro, e o fim tem uma conexão aí com a Marvel, assim, o pós-crédito, né? E tu tem assistido aqueles reality que tu gosta, o bagulho de comida? O bagulho de comida faz o tempo que eu não vejo, tá? Ah, não tô te entendendo, Dava. Então, ó. Caralho, chega lá na casa do Dava lá, ele já chega e fala assim, ó, é coisa de viadão, mas ó, isso aqui é uma delícia. Cara, moleque, essa última vez que eu fui lá na casa dele, no sábado, ele tava lá com uma carne que tem, que a carne chega com um certificado que tem a impressão, que tem a digital do boi. Caralho, não é o Yagu, não, né? O Yagu, isso. É, é. Mas é o Yagu A5, que é o mais sinistro. Caralho. E é fácil fazer uma carne? Ele é bem fácil de fazer, porque você não tem que inventar, você bota sal, pimenta e... Frito. É rapidinho assim, sabe qual é? Não tem que fazer muita coisa, a gente fez no caso na xosqueira dessa vez. E é bom mesmo? Não, é, cara, você nunca comeu carne até você comer esse negócio. Você não? É um negócio... Onde eu compro? Pode fazer propaganda mesmo, porque eu só conheço um lugar aqui em São Paulo que tem, é uma loja que eu conheci no Instagram, na verdade, é 481. É um açougue de luxo assim, você quer? Entendi. 481. Vale a pena, cara. Tu tava no Instagram e caiu nessa aula. Na verdade, a Thaís viu uma mulher que ela segue, que pediu no restaurante, aí que... Aí foi, sabe? Aí chegou nessa aí, nessa 481. Eles entregam em casa no mesmo dia, só pediu. Ah, é? Caralho que pica? Sim. Qualquer lugar de São Paulo? É, não sei, lá em casa entregou, né? Não sei em qualquer lugar. É coisa nova pra tua casa eu vou buscar. Pode ser, mas é uma experiência assim, sabe, comer esse negócio. Porque assim, o Aguiú, o que acontece? O objetivo... Eu já li sobre isso pra cacete, né? Claro que já, né? Vendo Japão. Pô, eu tô curioso, eu queria saber por que é tão cara? Então, é um processo de criação, é quase uma criação artesanal do gado. Tipo, os bois, as vacas vivem melhor que a gente, entendeu? Eu ouvi falar que eles tocam Mozart, tipo... Não, é, tem um monte de histórias, tem histórias, porque é meio que segredo, como é que, entendeu? É um troço que é passado de família e tá meio que em extinção, porque os caras tão ficando velhos e não tão passando segredo pra frente. Tão parado assim, que eu já li sobre, né? Mas aí, sabe lá o que é verdade, né? E o objetivo é que o boi, ou a vaca, né? Tenha 50% do... Seja gordura. Entendeu? Então, o Aguiú, ele é todo... Ele é marmorizado, que chama, né? Ele é metade que a metade gordura. Só que a gordura do Aguiú não é que nem a gordura... Normal. Normal. Ela não é aquela coisa borrachenta, ela derrete. Entendeu? Sabe? É insano. E aí, é muito gorduroso. Então, assim, não dá pra você comer um bifão de... É um petisco, é um petisco, é um... Não, não, você pode... Você comeu como? Comeu com arroz? Como que você fez? É, a primeira vez... Que, assim, eu conheci isso aí porque eu viajei pra Disney e a gente foi no Japão, que é dentro do Epcot lá, e tinha o Aguiú. Pode crer. Aí, eu experimentei lá e tal e... Com marateada. Fiquei louco. E esse nem... O que eu comi lá nem era o A5, o fodão, né? Aí, depois... Aí, eu comi com batata. Mas, na verdade, eu não aguento comer muito. Então, eu só comer carne mesmo. Pode crer. Mas, dessa vez que a gente fez, a gente fez no fogo, né? Na churrasqueira e... Cortou-me quadradinho assim, sabe o que é? É o negócio... Eu lembro que eu passei muitas horas vendo vídeo no YouTube dos caras fritando lá no restaurante de pica japonês, o Yaguú, aí cortava pro cara, tá? Caralho, que piru. É, é muito foda. É? Mas, assim, eu não tenho visto... Porque, cara... Eu acho muito engraçado o lance de tu criar um boi de um jeito, assim, todo especial pra... Pra ele ficar de um jeito gostoso, tá ligado? É, mas, assim... É, Promise Level End, pô. Cara, se você ver... Promise Level End. É, Promise Level End. Mas, aí, tipo, o... Tem um documentário também no Netflix que agora tem várias temporadas, mas chama Chef's Table. Eu vi a primeira temporada só, que é só o chefe mais pico do mundo. Eu achei essa aí, é bem foda. É, muito foda. Tem o Alex Atala na primeira ou na segunda? Na primeira ou na segunda. É, pode crer. É, mas lá tem um cara que é o... Era um americano. Que o bagulho dele era cuidar do ingrediente. Ele explicava como é que ele fazia. E por que que é tão caro, tá ligado? Porque ele fala que, assim, que a maioria das fazendas faziam plantar milho. Aí o cara só planta milho, certo? E aí, só plantar milho, você só enriquece o solo com coisa de milho. O que que ele fazia? Ele faz experiências. Ele fala, não, a gente vai plantar tomate. Na próxima, a gente vai plantar sei lá, aipo, tá? E aí, eu quero ver qual vai ser a conexão genética que o tomate que eu plantei lá vai fazer com esse aipo aqui. E eu quero saber o sabor que isso vai dar. E aí, ele começou a fazer combinações de legumes e tal pra descobrir o sabor, entende? E fala que isso é impossível fazer em escala maior porque não tem como. Os caras têm que fazer milho, entende? E fazer esse negócio é só em plantações menores e tal. E é muito complicado, mas aí, por isso que eles conseguem os ingredientes foda. Esse cara, ele tinha um dos pratos dele e era ovo vermelho frito. Que a gema do ovo dele era vermelho, mas vermelho, vermelho, tá? Como é que ele fazia isso? Ele só alimentava as galinhas dele com pimentão vermelho. Caralho! Ele descobriu lá, com as pesquisas dele, que as aves não sentem picância, tá? Foi isso que ele falou lá. Então, a pimenta é o ingrediente, é a comida natural das aves. Então, ele só dá pimenta pra as aves comer. E aí, o ovo saía. Ele falou, cara... Será que o ovo sai picante? Seria uma viagem. Não, seria. Ele falou, cara, você acha que eu posso dar ração feita de soja e milho, vagabundo, de qualquer lugar, ou eu posso dar um purê de pimentão vermelho pra essa galinha? Você acha que o ovo vai sair melhor como? Tá ligado? Então, é isso, entendeu? Então, assim, esse negócio de cuidar da vaca e tal, isso aí é pra todos os ingredientes, sabe qual é? Tipo, as galinhas também. E legumes e verduras tem essa coisa também, né? Isso é legal, né? É meio que você, tipo, na regra da vida, pra você ter um bom alimento, significa que você tem que tratar bem os animais. É, pois é. É, e ele falava lá, tipo, ele também criava a vaca, tudo vivia livre. Ele falava, tipo, a gente tinha bezerro, né? Só que a gente não precisava de tanto bezerro, porque a gente tem condições, se fazer não era tão grande. Então, a gente fazia vitela, né? Que é a carne de bezerro. Só que a nossa vitela era o bezerro vivendo com a mãe até o dia que ele fosse batido. Então, ele vivia uma vida, né? Tipo, livre, sabe? E aí, a dele era a melhor de todas e tal, sabe? Então, tudo isso mostrava como é que você cuidar do ingrediente. E aí, assim, eu... Caralho, mas será que tu pegar o bezerro e detonar o bezerro e comê-lo num fode com a vaca? Ou a vaca, será que nem fica sabendo? Aí eu não sei, né, cara? Já pensou? Olha, eu acho que deve mexer com o psicológico da mãe, né? Ela sabe que é um filho, que sumiu. Então, mas aí imagina, a grande pira não é dar uma vida maneira pro bicho? Aí o bicho vai lá e perde um filho. Que pira. É... Eu não sei como que funcionou a psicologia das galinhas. Eu sei que as galinhas cagam umas pras outras. É? É, mas inclusive elas são... Elas matam umas às outras por foda-se. Então, elas não têm esse tipo de sentimento, entendeu? Agora, os animais mamíferos, eles têm. É. Pô, tem um vídeo muito... É meio que dói no coração porque você não imagina uma vaca assim, que elas todas limpas, peludinhas, tá ligado? E brincando. Brincando na grama e tal, fazendo assim. E eles falam, caralho, mano. Eu tô vendo o meu cachorro nessa porra, mas é uma vaca, então tudo bem. Então eu vou comê-la. É. Eu tô vendo o cachorro nessa porra. 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 Obrigado.